Olá pessoal, está começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo sistema educativo de rádio e TV Univale. Hoje a nossa pauta é com a escola de negócios e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a economia do conhecimento, cluster industrial e também competitividade. Para falar sobre esse assunto está com a gente a professora doutora Ana Paula Lisboa Som. Ela é professora da escola de negócios e também do programa de pós-graduação em turismo e hotelaria. Ela está com a gente pela internet. Obrigada professora pela participação aqui no programa. Boa tarde, Cate. Boa tarde a todos. Prazer imenso. Obrigada a você por estar com a gente e nós temos nessa pauta, professora, um pacote muito forte aí. Nesse pacote o processo de globalização e também a mudança do tal paradigma tecnológico que tem alguns efeitos importantes quando a gente fala dos mundos, os mundos do negócio. Conta pra gente o que que isso representa. Tem muita coisa acontecendo que faz com que esse paradigma tecnológico esteja em constante transformação? Sim, nós estamos numa era que a gente chama era do conhecimento, onde o conhecimento, ou seja, aquilo que as pessoas sabem e o que elas fazem com aquilo que elas sabem é o principal recurso estratégico no mundo de hoje. O mundo altamente conectado, né? Conectado pelas infovias da informação. Então, é um novo contexto da competitividade. Essa competitividade no mundo de hoje está muito baseada na construção de redes, na construção de parcerias, de elementos que envolvem a cooperação e também a competição. De estruturas, aliás, de estruturas que envolvem cooperação e competição. Na abertura, eu mencionei cluster industrial e eu gostaria que a senhora contasse para os nossos ouvintes e espectadores o que é. Os clusters industriais é uma modalidade de competição baseada no território. São redes de cooperação interligadas dentro de um setor ou de uma área específica, né? Que visam o desenvolvimento de parcerias para melhor competir. Então, por exemplo, nós temos clusters dentro de diversas áreas. No Vale do Silício, vocês devem conhecer um cluster da tecnologia, não é? Da indústria da tecnologia, que começa com a internet, com as empresas da internet, e ali a gente tem a Universidade de Stanford, que fomenta a mão de obra para essa indústria. A gente tem todas as indústrias ali localizadas. A gente tem o governo apoiando esse tipo de indústria e a gente tem um ambiente social e cultural que respira a tecnologia. Então, a gente diz que o Vale do Silício é um exemplo de cluster, né? Então, é uma rede formada em uma base geográfica com empresas, instituições de ensino, governo e outras instituições de apoio à própria sociedade que cooperam, né, entre si para que possam se tornar mais competitivas e também competem entre si. Então, tu tem as empresas de tecnologia ali localizadas no Vale do Silício que estão cooperando e estão competindo. A mesma coisa a gente vê em Balneário Camboriú, no turismo, né? Então, Balneário Camboriú tem uma... Para o turismo acontecer em Balneário Camboriú, eu não tenho só um hotel ou só um atrativo. Eu tenho vários atrativos, eu tenho vários hotéis, eu tenho vários restaurantes, eu tenho uma universidade formando mão de obra, né? Que vão fomentar aquela indústria. E os restaurantes, os hotéis, os atrativos precisam trabalhar de forma coordenada e conjunta para venderem o destino Balneário Camboriú e para não estarem vendendo somente eles, né? Porque senão não traz a quantidade de turistas que a gente tem na cidade de Balneário Camboriú. Muito interessante isso, né, professora Ana? Porque era justamente o que eu ia perguntar, a importância desses clusters industriais quando a gente fala do cenário competitivo, porque está todo mundo trabalhando em conjunto, mas também competindo, né? É, o que a gente chama de coopetição. Então, é um novo... Quando tu fala do novo paradigma tecnológico, a gente vive dentro desse novo paradigma da competição. Então, não é mais a empresa A competindo com a empresa B, é a região A competindo com a região B, ou é a cadeia produtiva A competindo com a cadeia produtiva B, né? Então, é uma competição baseada na cooperação. Então, eu vou me unir para competir. Tu pega a ideia da Itália, né? De design italiano. Não é uma empresa de design que tem na Itália. É toda uma rede de empresas que desenvolvem estratégias baseadas no design, em que, então, tu tens um valor agregado para aquela região, né? Para aquela região do mundo que se vende. Então, um design um pouco mais valorizado, com maior valor agregado. Muito bem, professora. E ficou uma curiosidade. Como é que podem ser formados esses clusters turísticos? Como é que funciona isso na prática? Então, os clusters, independente se são turísticos, ou são de tecnologia, ou são ligados à moda, né? Estava falando da Itália, tem clusters de moda, que eu estudei na época do doutorado. Eles podem acontecer de duas formas, né? O governo, né? A gente pode propor políticas públicas, ou o SEBRAE, por exemplo, pode desenvolver uma região aqui em Santa Catarina. A gente teve, por exemplo, ali em São João Batista, o aglomerado, o APL, né? Arranjo produtivo local, que também tinha mesmo uma ideia muito similar à do cluster, que era promovido pelo SEBRAE, então, era uma iniciativa que vinha de cima para baixo. Eu olho para uma região, aquela região tem potencial, eu começo a articular estratégias de cooperação e colaboração e competição dentro dessa região, numa cadeia produtiva, né? Dentro de uma indústria. Ou, então, como a gente está vendo agora, um estudo que eu estou fazendo na Barra da Lagoa, na Costa da Lagoa? Uma orientanda minha, a Karina, que trabalha na Santur, começa a estudar um movimento de cooperação na Costa da Lagoa e é um movimento que está acontecendo de forma espontânea. O dono de um restaurante começa a pensar, poxa, se eu descartar o meu resíduo, né, sólido junto com os outros restaurantes, eu vou ter menos custos? Se a gente se unir para a construção de trapichos, para a chegada do turista, a gente vai ter menos custos? Então, tem duas formas de um cluster surgir. Ou por uma iniciativa governamental ou de uma instituição, né, que fomenta o desenvolvimento regional, ou, então, por iniciativa própria e sempre ele vai surgir baseado na vocação regional, né? Então, sempre tem uma região que tem vocação, né? Então, balneário, turismo, o Vale do Silício, né, para a tecnologia, o nosso Vale do Itaú-Zaí, para o texto e o vestuário. Que legal, professora Ana. A senhora mencionou, né, a pesquisa da Karina, eu imagino que aí na grande Florianópolis, onde a senhora está nesse momento no campus Florianópolis, da Univale, sejam assuntos bastante recorrentes na sala de aula, pesquisas que, com relação ao cluster, e a Karina, que está fazendo essa pesquisa também, é uma aluna que está envolvida aí, junto com a Santura e tudo mais. Eu imagino que esses assuntos rendam bastante aí para as pesquisas de vocês, né? Então, apesar da gente entender a importância do cluster, né, de tu te unir para competir, ter essa união com base regional, né, para a tua localidade se tornar mais competitiva dentro desse contexto da economia do conhecimento, ainda não são comuns, né, pesquisas sobre clusters. Por exemplo, eu estou há sete anos no programa de pós-graduação em turismo e hotelaria, e a primeira dissertação que eu oriento com o tema cluster turístico. Que bacana! No Brasil, são poucos os estudos, né, sobre clusters turísticos, a gente tem muita coisa sendo estudar, acontecendo na Europa, né, a Europa hoje está com aproximadamente 76 clusters turísticos, a União Europeia, né, enquanto aqui no Brasil a gente tem mapeado três, quatro, eu fiz um estudo em Balneário Camboriú, o professor Mário Beni tem um estudo, o professor da USP tem um estudo em gramado, né, são alguns poucos estudos ainda muito, muito dissipientes, né, sobre clusters turísticos no Brasil. Tema interessante para quem... Eu ia comentar, fica a dica para o pessoal que está aí na pós-graduação, que está no mestrado, também tem a possibilidade de pesquisar nessa área, né, professora? E mesmo para quem está na graduação, né, tu estuda a colaboração, quando a gente está dentro de um cluster, tu estuda o papel da confiança, articulação, eficiência coletiva, ganhos coletivos, né, são temas muito interessantes e muito importantes no mundo de hoje. Com certeza. Professora Ana, o nosso tempo passa muito rápido aqui no Escolas do Conhecimento, quero agradecer imensamente a sua participação e contribuição no programa de hoje, muito obrigada por estar com a gente. Tati, muito obrigada, muito obrigada pelo convite e quem tiver interesse, né, conhecer sobre clusters turísticos, pode fazer uma busca no meu currículo, tem alguns artigos publicados ou sobre clusters, né, e também entrar em contato comigo ou com o pessoal do programa de pós-graduação em turismo e hotelaria, ou mesmo o pessoal da Escola de Negócios. Muito obrigada. Obrigada, professora doutora Ana Paula Lisboa, som, e esse foi o nosso Escolas do Conhecimento de hoje com a Escola de Negócios. Até a próxima.